O SENHOR esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus. Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos esta manifestação contrária entre alguns que ouvem a palavra de Deus e a ouvem admirados. Isto é, nossa, diz aqui, as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Essas pessoas movidas pelo Espírito, ouviam espiritualmente a palavra de Deus. Em compensação, diz aqui que um endemoniado, um homem possuído por um espírito impuro, quando ouve Jesus, quando ouve Jesus, quando vê Jesus, ele diz, o que queres de nós? Jesus Nazareno, vieste para nos destruir? Percebe aqui a postura diametralmente oposta. Enquanto aqueles movidos pelo Espírito, ouvem Jesus com alegria. Nossa, ninguém nunca falou como ele, ele fala com autoridade. Aquele movido pelo Espírito mau, ouve com contrariedade. O que vieste fazer aqui entre nós? Vieste para nos destruir? Nós vemos esta realidade expressa aqui, na primeira leitura de hoje, retirada, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz aqui no versículo 14. O homem psíquico, isto é, o homem meramente humano, o homem guiado simplesmente pelas faculdades humanas, ele, o que fica nas suas capacidades naturais, ele não aceita o que é do Espírito de Deus. Isto é, São Paulo diz até algo mais radical ainda, do que o Evangelho. O Evangelho mostra o quê? Que uma pessoa endemoniada, não aceita Jesus, porque vem de Deus. Mas São Paulo dá um passo além. São Paulo diz o quê? Que não apenas uma pessoa endemoniada, mas uma pessoa guiada meramente pelas coisas naturais, uma pessoa guiada meramente pelas coisas humanas, ela não consegue compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Pois, isso lhe parece as coisas de Deus, se nós não estivermos iluminados pelo Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem insensatez, parecem loucura, parecem que não tem sentido. Pois bem, eu gostaria então, a partir desta realidade, de um olhar meramente humano, e um olhar espiritual, eu queria fazer uma pequena reflexão, sobre um tema, que atualmente, ainda, hoje em dia, tanto se discute, e que, meus santos, eu ousaria dizer, que se nós estivéssemos, um pouco de boa vontade, até mesmo, com a inteligência humana, claro, sempre, compreendendo, essa inteligência humana, iluminada pela graça de Deus, mas, com a simples inteligência humana, o homem, perceberia, que aquilo, é mau, e, a respeito de que, eu estou falando, estou falando, meus santos, a respeito do aborto, isto é, é uma realidade, que as vezes, as pessoas acham, que eu preciso ser católico, eu preciso ser cristão, para, compreender, que é mau, matar, uma criança, matar uma vida, no ventre da sua mãe, e aqui, meus santos, repito, nós não precisamos ser cristãos, para que nós compreendamos, que existe uma vida, desde a concepção, ali, no ventre, da mãe, e de que aquela vida, ela é independente, da mãe, ela não é, uma extensão, do corpo da mãe, imagine que, se nós perguntássemos, padre, mas o que diferencia, um óvulo fecundado, de um adulto, apenas, o tempo, e a nutrição, porque, no fundo, são, a mesma coisa, apenas, o adulto, teve tempo, e se nutriu, de uma maneira diferente, né, porque a criança, o feto, também se nutre, no ventre, da sua mãe, mas, na gestação, o feto, é o agente ativo, a mãe, é o agente passivo, a mãe, não é o agente ativo, imagine que, o feto, ele, é ele, quem regula, o líquido, amniótico, é, o feto, que faz cessar, o período, né, de, de menstruação, da mulher, quer dizer, a gente vê, toda essa, atividade, dele, então, dizer, ah, não, meu corpo, minhas regras, não, isso, não é válido, porque o feto, ele é, independente, assim, ele necessita, do corpo da mulher, para se desenvolver, do corpo da mãe, para se desenvolver, mas, ele é, diferente, e, nem de longe, é uma extensão, do corpo dela, de modo que, é só ter um pouquinho, de boa vontade, e dizer, não é, o feto, não é como um dedo, da mulher, não é como uma mão, ou como um pé, tem uma estrutura genética, diferente, quer dizer, não é, simplesmente, uma extensão, e mesmo se fosse, que não é, ora, se não, se não me é permitido, amputar um dedo, eu não posso sair, mutilando o meu corpo, ao meu bel prazer, eu também não posso, simplesmente, porque, porque aquilo, mudou os planos, da minha vida, retirar aquele feto, matar, aquela criança, movidos, muitas vezes, não poucas vezes, na maioria das vezes, simplesmente, por, por interesses, econômicos, políticos, sociais, sociais, pois bem, aqui, apenas, um primeiro passo, em que nós chamamos, a boa vontade, das pessoas, para que, sem, sem barreiras, sem preconceitos, que tentem olhar, sem paixão, e vocês verão, de que, sem sombra de dúvidas, o feto, não é, a extensão, do corpo, da mulher, da mãe, mas, nós podemos, e devemos, nós cristãos, lançar um olhar, cristão, sobre isso, aí, a situação, fica, ainda mais clara, se nós pegarmos, a sagrada escritura, nós veremos, não é, lá em Jeremias, no capítulo primeiro, no versículo quinto, quando, Jeremias, Deus, não é, diz assim, antes mesmo, de te formares, no ventre materno, eu te conhecia, antes que saísse, do seio da tua mãe, eu te consagrei, então percebe, a escolha de Deus, o conhecimento de Deus, a consagração de Deus, o chamado de Deus, já no ventre, da mãe, Jeremias, tinha sido chamado, e consagrado, ao ministério, no livro, dos salmos, no capítulo, cento e trinta e nove, versículo treze, vocês podem encontrar, cento e trinta e oito, melhor, salmo, cento e trinta e oito, versículo treze, fostes vós, que me plasmastes, as entranhas, que me tecestes, no seio da minha mãe, então aqui, o salmista, está dizendo, Senhor, vós, me plasmastes, as entranhas, lá, quando eu estava, no ventre, da minha mãe, e vós, me tecestes, me criastes, no ventre, da minha mãe, quando eu estava, escondido, na barriga, da minha mãe, nada da minha substância, vos é oculto, quando eu fui formado, ocultamente, eu fui formado, ocultamente, mas não a Deus, porque a Deus, nada é oculto, versículo quinze, nada de minha substância, vos é oculto, quando eu fui formado, ocultamente, quando eu fui, tecido, nas entranhas, subterrâneas, cada uma das minhas ações, são vistas por vós, e aí continua, aqui o salmista, reconhecendo esta, esta verdade, de que, Deus mesmo, o criava, e ele era conhecido, por Deus, então meus santos, já é, um sujeito, de relação, um, alguém, para quem Deus, tem planos, então meus santos, um ser humano, uma pessoa, nem leis humanas, tem o direito, de tirar a vida, de ninguém, ou de tornar lícito, o assassinato, o infanticídio, de crianças, no ventre, de suas mães, isso deveria, ser óbvio, não apenas, para o homem espiritual, mas para qualquer pessoa, mas, para o homem espiritual, isto é, para os cristãos, isso deveria ser, óbvio, nós não deveríamos, ficar repetindo, ao cansaço, este ensinamento, que nós deveríamos, meus santos, ter uma sensibilidade, de tal, que compreendêssemos, que, é verdade, não é justo, não é lícito, em nenhuma situação, mataram a criança, indefesa, mas padre, e quando a criança, ela é fruto, de um aborto, o aborto, é terrível, o aborto, é um crime, horrendo, mas, nós não vamos, resolver, este problema, cometendo, um outro crime, tão horrendo, quanto, se não, muito mais, porque se o aborto, foi uma violência, cometida, a uma mulher, mas, a uma mulher, que de alguma maneira, às vezes mais, às vezes menos, mas, que tem alguma capacidade, de defesa, repito, às vezes, é uma criança até, quer dizer, não tem defesa, quase nenhuma, mas o aborto, é uma violência, muito maior, porque a morte, uma violência, infringida, a uma criança, total, e completamente, indefesa, então, nós não podemos, nós, cristãos, achar, que iremos resolver, um problema, criando, um outro, ainda maior, então, quando nós cristãos, lançamos, os nossos olhos, nós vemos o quê? Que nunca houve dúvida, para os cristãos, e também, para os judeus, tá? Imagine que, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos, 21 a 22, ou 21 a 23, vou pegar aqui, mas, é Êxodo, capítulo 20, versículos, 22 a 23, Êxodo, capítulo 20, versículos 22 a 23, diz assim, que se dois homens, estiverem brigando, e na briga, um deles, atingiram, a mulher grávida, e ela, vieram, a dar a luz, por causa, daquela, violência, isto é, duas pessoas, brigando, e um, acabou agredindo, a mulher grávida, se a criança, nascer com vida, tranquila, sem nenhum problema, ele pagará uma multa, ele pagará algo, por este dano causado, mas, se a criança, se um dano, acontecer, diz, o legislador, diz Moisés, olho por olho, dente por dente, a criança, por causa disso, nasceu cega, ele também, terá, um dos olhos, perfurados, a criança, nasceu aleijada, ele também, ficará, aleijado, a criança, morreu, olho por olho, dente por dente, ele morrerá, então percebe, que está claro, na Sagrada Escritura, de que é uma vida, e de que tem o mesmo valor, de uma outra, então, não é apenas, algo cristão, mas já, os judeus, compreendiam que, em nenhuma situação, é lícito, tirar, a vida, de uma criança, no ventre, da sua mãe, e aí, isso, que os cristãos, receberam, e seguiram em frente, nunca houve dúvidas, entre os cristãos, a respeito deste mandamento, se você, católico, quer ter, quer, iluminar, ainda mais, o seu conhecimento, e, formar, cada vez mais, o homem espiritual, em você, para que você, veja sempre, as coisas, a partir do Espírito, ou como vai dizer, São Paulo aqui, ele vai dizer, com efeito, quem conheceu, o pensamento, do Senhor, de modo, a poder, a poder, aconselhá-lo, nós porém, temos o pensamento, de Cristo, então, se você, meu santinho, quer, ter, o pensamento, de Cristo, isto é, se você, quer pensar, como Cristo, se você, quer pensar, como os cristãos, pensam, se você, quer pensar, como, sempre, os cristãos, pensaram, você pode, então, para melhor, formar a sua, consciência, você pode pegar, o catecismo, aquele catecismo, amarelo, o catecismo, da igreja católica, você pode pegar, lá, nos números, dois mil, duzentos e setenta, e você, vai ver, o ensinamento, oficial, da igreja, que vai dizer assim, a vida humana, deve ser, respeitada, e protegida, de maneira, absoluta, a partir, do momento, da concepção, desde o primeiro, momento, de sua existência, o ser humano, deve ver, reconhecidos, os seus direitos, de pessoa, entre os quais, o direito, inviolável, de todo ser, inocente, a vida, então, ele tem, direito, a vida, e aí, o catecismo, traz as passagens, de Jeremias, e do salmo, que eu acabei, de citar, continua, o catecismo, no número, dois mil, 271, desde o século, primeiro, a igreja, afirmou, a maldade, moral, de todo, aborto, provocado, isto é, é algo, mal, o aborto, provocado, este ensinamento, não mudou, de modo, o que, como é, que um cristão, como é, que um católico, pode dizer, ah, ah, mas eu concordo, que o aborto, em algumas situações, ele pode ser provocado, ah, aquele, aquelas pessoas, são a favor, do aborto, e eu as apoio, como assim? meus santos, isso aqui, não é política, tá? isso aqui, é ensinamento oficial, da igreja, um católico, não pode votar, num candidato, a favor do aborto, porque, se isso, ele faz, sabendo, que aquele candidato, ou aquele partido, é a favor do aborto, ele, comete o pecado grave, e incorre, em excomunhão, porque ele está, promovendo, aquela ação, e promovendo, diretamente, continua aqui, o catecismo, o aborto, direto, quer dizer, querido, como um fim, ou como um meio, é gravemente, contrário, a lei moral, a cooperação, olha aqui, catecismo, número 2.271, a cooperação, formal, para um aborto, constitui, uma falta grave, e a igreja, sanciona, com a pena canônica, de excomunhão, este delito, contra a própria vida, quem provoca, aborto, seguindo-se o efeito, incorre, em excomunhão, lá até sentência, aquele que o pratica, e aquele que, coopera, formalmente, então, meus santos, nós, cristãos, então, devemos, empenhar, todas as nossas forças, para que, esta desgraça, esta abominação, este pecado, terrível, não se torne comum, na nossa sociedade, e isso, este, é apenas, um, dos critérios, e eu digo, isso aqui, é muito comum, na igreja católica, tá meus santos, este, é apenas, um dos critérios, comuns, em que a igreja, ela, orienta, os fiéis, para que, escolham bem, os seus candidatos, isso aqui, não é opinião minha não, tá meus santos, isso aqui, é ensinamento da igreja, a igreja católica, tem, ensinamentos, indicações, critérios, que devem, iluminar os fiéis, na escolha, dos seus candidatos, então, um fiel católico, não pode escolher, um candidato, que é a favor, da legalização, das drogas, um fiel católico, não pode votar, num candidato, que é a favor, da destruição, da família, com leis, que vão, ao encontro, da destruição, da família, um católico, um cristão, não pode votar, em candidatos, que são a favor, da cartilha, da ideologia, de gênero, um católico, um cristão, não pode votar, num candidato, que é a favor, da legalização, do aborto, de um partido, que tem como meta, a legalização, do aborto, isto, não é permitido, a um católico, e não me venham dizer, que isso, é um discurso, político, isso é um discurso, catequético, isto, estamos, catequizando, informando, os cristãos, para que eles, possam ter, ações, dignas, do seu estado, isto, é, um candidato, a favor, do aborto, deve ser, negado, um católico, um cristão, deve dizer, nunca, votarei, num candidato, assim, porque, não quero, promover, um pecado, um mal, horrível, tremendo, que clama, a Deus, por justiça, mataram, a criança, no ventre, da sua mãe, então, nós, devemos, iluminar, a nossa consciência, para que, nós, possamos, na nossa vida, prática, ter atitudes, segundo, atitudes cristãs, segundo, o ensinamento, da igreja, continuo, repito, e continuo, a cooperação, então, se você coopera, se você compra, o remédio, para a pessoa tomar, o remédio abortivo, se você, praticou o aborto, isto é, se você foi o médico, que praticou, o aborto, se você, aconselhou, a pessoa, a abortar, ou se você, deu os meios, para que aquilo, acontecesse, você, colaborou, formalmente, com o aborto, então, a cooperação, formal, para um aborto, constitui, uma falta grave, e esta pessoa, recebe, além do pecado, cometido, a pena canônica, de excomunhão, late sentência, que acontece, no ato, no mesmo momento, em que ela, aquilo comete, com isso, a igreja, não quer, restringir, o campo, da misericórdia, mas, manifesta sim, a gravidade, do crime, do pecado, cometido, o prejuízo, irreparável, causado, ao inocente, morto, a seus pais, e a toda a sociedade, padre Pio, uma vez, falando, a respeito, do aborto, conversando, com o padre, pelegrino, ele disse assim, que, o dia, em que as pessoas, perderem, o horror, pelo aborto, será o dia, mais terrível, para a humanidade, meus irmãos, nós não podemos, perder, o horror, nós não podemos, deixar de ver, que isto, é um crime, é um pecado, horrendo, é uma maldade, sem nome, mataram a criança, no ventre da sua mãe, e nós cristãos, devemos fazer, de tudo, para que essa desgraça, não se torne, legalizada, mais amplamente, aplicada, no nosso país, todo esforço, é pequeno, então, catequizar, falar para as pessoas, este ensinamento, profundamente cristão, profundamente católico, para que esta desgraça, não aconteça, conosco, o dia, em que as pessoas, perderem o horror, pelo aborto, será o dia, mais terrível, para a humanidade, porque o aborto, não é apenas, o infanticídio, o aborto, não é apenas, matar uma criança, dentro do ventre, da sua mãe, mas também, um suicídio, quando ele disse isso, o padre, o padre Pelegrino, perguntou, um suicídio, como assim? Ele disse, um suicídio, da humanidade, porque a terra, vai ser povoada, por velhos, e despovoada, de crianças, e é isso, meus santos, o que nós temos visto, em tantos lugares, do mundo, por exemplo, a Europa, é sempre, uma expressão, feia, e triste, desta realidade, a gente entra, nas igrejas, e vê a igreja, com alguns, não é nem repleta, com alguns, idosos, e adultos, já caminhando, para a velhice, mas, a gente nunca vê criança, nunca vê jovem, não apenas, porque os jovens, e as crianças, não vão à igreja, mas porque também, não há jovens, e crianças, suficientes, para frequentarem a igreja, as pessoas, não querem ter mais filhos, e isso, ou não os tem, ou os matam, nos seus próprios ventres, meus irmãos, peçamos a Deus, que nos conceda, a graça, de que isso, não aconteça, na nossa nação, peçamos a Deus, que nos faça, zelosos, para que nós, façamos, tudo o que estiver, ao nosso alcance, para que isso, não aconteça, de modo que, quando você souber, que uma pessoa, pensa, em fazer o aborto, você procura aquela pessoa, você aconselha aquela pessoa, você ajuda aquela pessoa, para que ela, tenha meios necessários, não se sinta, entregue a própria sorte, e não venha cometer, esta desgraça, mas, nós que estamos agora, no período das eleições, tenhamos juízo, deixemos-nos guiar, pelo Espírito de Cristo, pelo ensinamento, da igreja, e não, escolhamos, candidatos, que promovem, e querem, a legalização, deste pecado, tão horrendo, e que atrairá, a desgraça, para o nosso país, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Quantas vezes, em nosso dia a dia, nossas crianças, estão expostas, elas passam o dia todo, no celular, consumindo conteúdos, que nada as ensina, seria tão bom, se pudéssemos engajar, nossas crianças na fé, felizmente, isso é possível, conheça o kit, Católico Mirim, Catequese Infantil, este, é um kit completo, para o ensino, da fé católica, de maneira didática, e pedagógica, para crianças, se você é pai, mãe, ou catequista, dê a oportunidade, de seus pequenos, se aproximarem de Deus, não perca tempo, adquira o kit, Católico Mirim, e ajude a construir, com nossas crianças, a igreja do futuro. Catequese Infantil, a igreja do futuro. Catequese Infantil, a igreja do futuro. Catequese Infantil,